e boa tarde galera tudo bem pessoal eu sou Paulo Almeida né mais uma vez aqui Deus tocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo né esse vídeo hoje de novo que eu já postei um vídeo hoje galera postando lá é a receita o delicioso muito bom né então galera faça aí porque aquele bolo é uma delícia então galera eu sou Paulo Almeida mais uma vez entrando aqui é para agradecer todos vocês que estão comigo aí na batalha né estão comigo junto aí né então galera é entra na minha casa para ficar porque aqui é igual coração de mãe cabe todo mundo tá aqui cabe todo mundo então galera eu amo todos vocês tá eu amo todos vocês e que vocês esteja no meu coração aqui e e eu faço parte da vida de vocês também tá então nós somos uma família né galera então para para agradecer todos vocês que tô com meu coração para fazer mais esse vídeo então eu estou aqui de volta fazendo esse vídeo galera mas dessa vez um pouco diferente para falar né para falar da palavra do senhor né galera então que a palavra do senhor entra nos lares de vocês aí que fortaleça todos nós né galera então a gente luta todos os dias levanta todos os dias e sempre temos que é acreditar né acreditar na nossa nossa vitória e também agradecer a Deus por mais um dia né galera todos os dias que a gente levanta da nossa cama coloca o pé no chão galera a gente tem que tá agradecendo né ao senhor por por a gente tendo isso está levantando colocando o pé no chão né então é ele que permite isso pra gente porque se não for ele a gente não faz isso a gente não levanta mais de galera entendeu a gente não não consegue colocar o pé no chão só da gente levantar da nossa cama e colocar os pés no chão galera isso já é uma vitória né que deus está te dando sem ele você não anda sem ele você não vive entendeu então vamos acreditar que o senhor existe e jesus vai voltar o senhor vai voltar ele vai voltar galera está perto está perto galera então galera eu entrei aqui pra agradecer todos vocês galera que acredita no senhor galera que vamos nessa batalha vamos crescer junto galera a gente é uma família né a gente é uma família paulo almeida com vocês né e vocês comigo tá galera então galera eu vou aqui ler o salmo 23 que é o salmo que eu gosto muito de falar nos meus canais no meu canal é eu gosto muito de de tá falando isso galera aqui né é todos os vídeos que eu posso eu vou tá falando esse é esse salmo da bíblia né é o é o 23 então galera como fala assim o senhor pastor nada me faltará deita a mim faz em vez de espaços guia-me mensalmente as águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu meu cajado me consola preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos um dia minha cabeça com óleo o meu cálice transborda e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e e habitarei na casa do senhor por longos dias que o senhor permaneça nas nossas casas né galera em todos os lares de vocês é então galera que vocês coloca aí a palavra do senhor coloca a deus em primeiro lugar na vida de vocês para que a gente consiga sempre a vitória para que a gente ande galera sempre vencendo a nossas lutas né que a vida é uma luta então vamos andar para que a gente vença né então galera um beijo para vocês e um ótimo final de semana final de semana final de domingo que amanhã começa uma nova história uma nova semana né que a gente vai é acordar e agradecer ao senhor por mais um dia para que deus permaneça permita que a gente siga mais uma semana para frente né galera então a gente vai lutando aí com a força de deus né que deus permaneça aí nos lares de vocês e um abraço aí forte paulo almeida na minha casa que as portas estão abertas para vocês né eu tenho certeza que vocês também abrirão suas casas para mim o paulo almeida né então galera um abraço e um beijo para todos vocês de coração fico com o senhor tá e até o próximo vídeo se deus quiser e aí